O livro é esse, Casinha que Anda, uma aventura inesquecível, que tem a ilustração de Jorge Pellegrini, e tem uma marca, que é uma oca, que é Okatá Aruai, que é o nome que tem a casinha que anda. E o livro surgiu disso aí, inclusive ele abre a série Okatá Aruai de relatos de viagem. Desse livro, a história dele busca realmente valorizar a Costa do Cacau e a Costa do Descobrimento. Foi uma viagem que nós fizemos com os netos, procurando mostrar o patrimônio cultural e natural para eles. Todo o andar da casinha nessa região e contando as aventuras, de uma forma que procurou ser leve, engraçada, porque a clientela do livro são avós, como nós, que contam para os netos, e crianças que querem ler. A importância que eu acho do livro nesse momento é o desdobramento que ele vai ter, junto às crianças e junto às avós, e as avós que vão contar para a criança a aventura. E para as crianças, essa discussão da questão de cidadania, do cuidado com a natureza, o cuidado com o patrimônio que temos. Enfim, fazer, tentar contribuir para cidadãos mais competentes, mais conscientes da sua responsabilidade de cidadania. Eu espero que vocês leiam, que vocês gostem, e que a porção de criança de vocês também se divirta com ela.